Eu vou descobrir o seu desejo. Hoje, você queria que alguém te abraçasse e ficasse assim em silêncio, juntinho de você, por uns 10 minutos. Luzado, né? Você dava tantos conselhos, tantas palavras positivas para as pessoas e apoio. E hoje, você, quem está aí precisando de palavras de apoio, é? Tudo ok. As pessoas fortes também precisam, de vez em quando, que alguém a segure pela mão e diga fique em paz, tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver. É, Fábio, eu sei que vou ficar bem. É só fingir que não está doendo, é só colocar uma droga de sorriso no rosto e seguir com a minha vida, como se por dentro a minha alma não estivesse assim, gemendo, de dor, gritando. Pois é. Esse comportamento é sinal de cansaço psicológico, emocional. Isso vem do fato de você viver se quebrando em mil pedaços só para manter os outros inteiros. Sabia? Se alguém ou alguma coisa, de repente, te fere, te machuca, você se cala. Se alguém ou alguma coisa, de repente, te irrita, você se cala, guarda tudo para você. E aí acontece isso. Você fica, sim, no seu limite. Só que em vez de tomar alguma atitude, não. Você prefere outra vez se calar. Pois acha que se começar a falar, irá amar agora as pessoas em sua volta, as pessoas que você ama, que você gosta. E hoje, está não apenas se sentindo assim, sufocada, angustiada, mas acuada. Pois não sabe o que fazer, para onde ir, e se sente sem opção. E se você não eliminar algumas coisas da sua vida, essas coisas vão eliminar a vida que existe em você. Então, por favor, daqui para frente, entre em dieta. Como assim, Fábio? Não. Não de alimentos. mas de pensamentos tóxicos. Corte tudo o que te deprime, te desanima. Elimine também as pessoas tóxicas, aquelas que apenas soam você. Elimine ainda na sua vida também aquelas pessoas que te oferecem apenas migalhas. Você não precisa disso. Pare também de se culpar por aquilo que não dependia de você. pare ainda de nadar oceanos porque não pula nem sequer uma poça por você. Que tal também parar de ficar pensando que tal pessoa mudou, porque será que mudou, não é mesmo? Ei, ela não mudou, não. Apenas nunca foi o que você pensou. Sabe, essa decepção não veio para te destruir, para te derrubar, mas para te libertar. A sua vontade de ser feliz, entenda, tem que ser maior do que o seu medo de errar, o seu medo de tentar de novo, de se ferir, de se machucar outra vez. Então, recuse-se a ficar nesse estado de ânimo sem negativo e volte a crer. Volte a acreditar, a confiar a ser uma pessoa com mais esperança dentro de você. Pare também de focar nos contratempos e daqui para frente foque apenas nas possibilidades. Eu garanto a você e se você se livrar daqui para frente dos lamentos, Deus irá lhe trazer novas pessoas, novas oportunidades, novos tempos, novos motivos para você sorrir. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Amém? Legenda Adriana Zanotto